Olá, gente! Estou aqui, ó, no shopping, vim gravar pra vocês hoje provador, isso mesmo, provador. Eu vou hoje na Renia e na Riachuelo, vou garimpar os lookinhos por lá e vou mostrar aqui pra vocês, então espero que vocês gostem. Se você não tá inscrito no canal, se inscreva, tá? Clique em gostei aqui embaixo e deixe um comentário de qual look você mais gostou. Combinado? Então bora lá! Vamos começar pela Riachuelo, gente. A Riachuelo tinha bastante coisa dessa vez e eu levei alguns lookinhos pro provador. O primeiro dele é esse cropped com essa... parece um crochê, sabe? Mas não é. Filmei o preço pra vocês e um shortinho jeans. Shortinho jeans é sempre legal, ainda mais no verão. E esse cropped, apesar de ter esse tecido mais grossinho, ele não é quente, tá? Ele é bem fresquinho. E o shortinho no verão, muito bom. É... no geral ficou um look bem simples pelo preço, né? Somando as duas peças. E aí, o que vocês acharam? Pro segundo look eu também peguei um cropped, esse é mais arrumadinho, tá? R$79,90. E peguei uma saia longa de R$99,90. Esse look, por sua vez, ficou mais arrumadinho. Esse cropped, você pode usar ele tanto assim, caidinho no ombro, ou você pode levantar, que ele fica tipo uma manguinha bufante, sabe? Fica bem lindinho. Ele é bem bonito e bem versátil. O preço dele até que tá ok. E olha quem foi fazer provador comigo, gente. Lookinhas! Agora a gente vai botar um look bem legal também. Bora lá. Todo rosinha. Esse cropped é uma gracinha. Tá R$89,90. E eu peguei essa calça. É 38 o número dela. Tá R$130 e pouco, né? Vocês viram aí. Mas eu peguei um número bem grandinho. O cropped, ele é muito gracinha. Dá pra você usar com calça, com saia longa, com shortinho. Fica uma gracinha. Mas a calça errei no tamanho. Era pra eu ter pego 36. Mas eu achei que a 36 ia ficar pequena. Aí peguei a 38, mas ficou muito grande. Depois que eu tive o look, eu já tô com um probleminha com as calças. Mas o que vocês acharam desse look, ó? Eu gostei do modelo da calça. Ela saiu no P, no caso 36. Ia ficar perfeito. E o cropped eu achei lindo. Agora bora pra um lookinho todo azul. Também cropped. Vocês perceberam que eu peguei bastante cropped, né? Peguei um croppedzinho azul. Esse aqui já é uma proposta de conjuntinho mesmo. Tava lá na arara, mas você pode usar separado. Pode usar esse cropped com uma saia, com uma calça. Fica bem legal. Eu confesso que eu gostei do cropped, mas eu não gostei tanto assim do short, sabe? Não achei que ele vestiu muito bem, não. Mas o cropped eu achei bem bonitinho. Você pode usar ele tanto franzidinho quanto mais aberto. Como se fosse um top faixa, sabe? O que vocês acharam? Gostaram? E o lookinho segue o quê? Pleno dormindo. E agora a gente vai aproveitar que ele tá dormindo pra ir pra outra loja. A gente vai lá para a Rene. Eu confesso que a Rene é uma das minhas fast fashion favoritas. Aliás, me fala qual que é a sua fast fashion favorita aí nos comentários. Eu peguei essa calça que eu achei linda e achei o preço dela super justo. R$139,90. Aí peguei esse casaquinho também de tricôzinho, sabe? Ele é quentinho, mas não é. Ideal pro Rio de Janeiro, sabe? Tava R$119,90. E pra compor, eu peguei esse cropped. Desculpa, mas não tem como eu narrar isso em casa. Eu vou ter que falar de novo. Porque assim, eu tô muito apaixonada. Sério, Rene. Me contrata. Vamos fechar uma parceria, uma amizade sincera. Olha essa calça. Ela é pantacô, tá vendo? Com a cintura bem... Com a cintura não, com a boca bem larga, sabe? E ela ficou perfeita. Ela é 36 o tamanho. O botãozinho dela aqui, ó, é verdinho. O que casa... Aí eu peguei um croppedzinho, tá vendo? Na cor crua. Eu peguei esse casaquinho pra colocar com outro look. Mas eu achei que ficou perfeito com esse look aqui, ó. Olha que lindo. Ai, gente, eu tô apaixonada. Voltei aqui pra continuar narrando, mas vai ser por muito tempo não, hein? Porque esse look também foi assim, de apaixonar. Um cropped de R$79,90. Esse shortinho de couro fake, tá R$119,90. E esse blazer, gente, que ele tá incrível. Quando ele entrar em liquidação, eu compro ele. Gente, eu ia narrar esse vídeo, essa parte. Mas se eu for narrar, eu não vou expressar na hora a minha emoção e satisfação com esse look aqui. No vídeo não dá pra ver o quanto ele é bonito. Ó, o croppedzinho. Ele tem esse detalhe aqui no peito. Shortinho de couro. E esse blazer por cima. E, gente, o blazer, ele tem detalhe de coração. Olha que coisa mais fofa. É muito lindo. Tô apaixonada. Como que faz agora? Agora eu voltei real e a Luana do passado não vai nos interromper. Um croppedzinho, R$69,90. E esse shortinho coral, gente. Que look cara de verão. Aí finalzinho de tarde, fica um pouquinho frio, joga esse casaquinho por cima. Eu amei esse look. Agora eu quero saber de vocês. Qual dos looks que eu mostrei aqui que vocês mais gostaram? Eu tô apaixonada por esse aí, gente. Meu Deus, é muito perfeitinho. Muito fofinho. Não é, né? O que vocês acharam? Me conta tudo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do provador. Vou baixar um pouquinho aqui, porque eu tô afastada de todo mundo aqui. Mas se inscreve no canal, clica muito em gostei. Me conta aqui nos comentários qual look você mais gostou. Combinado? Esse foi o beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!